Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método inédito De você estar ganhando 5 mil de RP galera No máximo em 2 minutos massivo pessoal É um método que eu nunca vi um método dessa forma aqui Que você ganha 5 mil de RP massivo ali ó, direto Em 2 em 2 minutos Tem que aproveitar, já deixa o like aí pra dar aquela fortalecida Vocês tem que aproveitar, porque na hora que a Rockstar ver esse método aqui Vai berrar, tá bom? Galera, esse método aqui, quem me mandou esse método aqui Foi o Scar e o Carcarito Valeu meus parceiros, brigadão pela força Já vou deixar o Twitter dos moleques aí na descrição Tá bom? Eles elaboraram esse método aqui Já deixaram ele filé, tá bom? Os moleques zica aí Então, quem quiser conhecer o Twitter dos moleques Tá na descrição aí também Beleza? Tô trazendo pra vocês aqui pessoal O método, ele funciona como? Ou solo ou com ajuda de amigo Tá bom? Ou solo ou com ajuda de amigo Galera, é 5 mil de RP em 2 minutos Não dá 2 minutos Não dá 2 minutos Dá uns 1 minutinho mais ou menos Como que funciona solo? Solo, galera Tá vendo? Eu vou levantar o celular aqui Tá vendo esses serviços aqui? Aqui, que nem chegou agora Chegou um convite aqui do brotherzinho aqui Convite do golpe Do Martins Tem o do Calfabiz Tá bom? Eu poderia fazer com esses Esses aqui Esses dois convites Que é do golpe e do Lester Tá bom? Vamos fazer com golpe Com Heist Tá? Tanto do complexo Como do Do apartamento Que é esses verdes aqui Eu poderia fazer solo agora Vou mostrar pra vocês solo agora Só que eu já tô aqui Com a ajuda do Bola King Já mandar um salve aí Também com o Bola King Que vai me ajudar E dar um salve também Para o André Moraes Tá aqui comigo Tentamos fazer aqui A parada também Tá acompanhando a gente aqui Tá? Então, galera Tá vendo esses dois convites aqui? Eu poderia fazer solo Aí, solo como que funciona? Você vai ter que esperar Aparecer igual Apareceu aqui pra mim Tá certo? Solo Então É usando esse convite aqui Como que seria o solo? Eu vou clicar aqui E vou vir pro peioto Olha o peioto onde tá aqui Tá vendo? O peioto aqui E aí eu vou aceitar o convite Do golpe aqui Desse aleatório Da sessão aqui Dos amigos aqui E apertando o seta pra direita Pra comer o peioto aqui Tá bom? Mas esse é o solo Beleza? Vou fazer agora Com a ajuda de amigo Tá bom? Tá? Então como que funciona Com a ajuda de amigo? Meu amigo Bola King Tá lá no apartamento dele Tá lá na sala do golpe dele Eu já vou pedir até Pra ele poder gravar Essa parte Pra mostrar pra vocês Ele vai iniciar Lá o golpe dele Tá bom? E vai me mandar Um convite De celular Aqui do golpe Quando ele estiver Lá no lobby Beleza? Enquanto isso Eu vou vindo aqui No mapa Já vou mostrar Essa localização Desse peioto aqui Tá bom? Aí você me pergunta Mas irmão O peioto vai sumir Eu vou ter que ir atrás De outra localização Do peioto? Não Ele vai respawnar E vai aparecer de novo Toda hora A gente vai fazer Esse processo Então cada vez Que a gente fazer O processo A gente ganha 5 mil de RP Rápido E fácil Ou solo Ou com a ajuda de amigo Tá bom? Galera O que que acontece aqui? É... Olha aqui o meu Olha o meu Olha o meu Minhas barrinhas aqui De RP Tá no 92 O level E tem um pontinho Só ali Tá vendo? Um azulzinho mais escuro Um pontinho só De 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 RP Beleza? Então ó Chegou o convite aqui Do Bola King Chegou galera Tá aqui ó Vou clicar aqui Vou me afastar aqui Galera ó Presta atenção Escuta aí ó Eu vou encostar de novo Pra fazer um barulhinho ali ó Olha lá ó Tá certo? Fez um barulhinho ali O que que acontece agora galera? Vou ficar aqui perto do peioto Meu amigo não faz nada Ele só manda o convite Vou Clicar pra aceitar o convite Aqui do golpe E vou ficar apertando Seta pra direita Sem parar Beleza? Ó Galera Não deu a cutscene Descendo ali Pra comer O peiote Beleza? Não deu a cutscene Tranquilo Tá? Vamos sair Isso acontece Tá? Tem que dar aquela cutscene ali Né? O personagem abaixando Pra comer o peiote Eu vou voltar lá de novo No local do peiote Pra poder Fazer e mostrar Pra vocês de novo Vamos lá galera Então ó Vou pedir pro bola aqui De já me mandar o convite Aí de novo Tá bom? Já chegou Beleza Qualquer golpe lá Tá galera? Não importa Qualquer um Vou encostar aqui ó Apareceu ali ó Tá? Então de novo Vou ficar apertando Seta pra direita aqui ó E aceito o convite Tá bom? Ah lá Deu certo galera Você viu que Apareceu ela baixando ali Pra comer o peiote Deu certo tá? Vou confirmar aqui Que vai falar que é reiniciar ali E aqui galera A gente tem que aguardar Ó Percebe no fundo do lobby ó Vai mudar a imagem Vai começar a se transformar lá ó Como se eu tivesse me transformando No animal lá ó Ficou tela branca Tem que aguardar Se você sair rapidamente daqui Você vai ficar congelado E vai ter que fechar o jogo Tá bom? Então você aguarda De 5 a 10 segundos Arrebenta no botão de like Que o método desse aqui É insano Inédito Tô trazendo aqui pra vocês Com exclusividade aqui no canal Tá bom? Então vocês tem que aproveitar Porque quando a Rockstar descobrir isso aí Ela vai tirar esse esquema De ficar ganhando um RP Cada vez que eu como peioto E vai acabar a mamata Tá bom? Passou o tempinho aqui Vou apertar pra sair Beleza? E... É o seguinte Pode acontecer duas coisas Ou você já aparecer com o personagem Já vai ganhar um RP Ou você vai aparecer Com a ave aqui Que você comeu o peioto Tá bom? E ela já vem armada Tá galera? Ela já vem armada Tá bom? Vou até mandar uma granadinha aqui pra vocês verem Ela vem armada Tá certo? E vem com fuzil e tudo É... Os animais hoje em dia aqui no GTA Online Tá perigoso Então o que a gente vai fazer Vamos apertar Start Se aparecer com o animal A gente vai fazer isso Apertar Start Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Se aparecer já com o personagem Seu Ótimo Você já ganhou 5 mil de RP Se aparecer com a ave Você vai entrar no serviço titânico E vai sair Assim que você já subiu ali Você já ganhou o RP Tá bom? Não mostrou Mas eu vou mostrar agora Já vou sair do serviço Beleza? E olha ali galera Olha lá em cima lá Tava um pontinhozinho Agora já tá com as duas Barras completas Tá bom? E olha o peioto aí Tá aí de novo Tá bom? Tá aí de novo Bola King Manda o convite aí irmão Vou fazer de novo galera De novo Massivo Tá bom? Você vai fazer esse infinito Tá? Então você pode ficar Achando o convite aí De sessão Pegando os convites De alguém que mandar ali Pra convidar pra ir pro golpe Tá? Mas ou você pega um amigo aí Vai revezando aí Um level de cada E assim Tem os dois métodos aí Solo com a ajuda de amigo Vou aqui ó Abrir o convite Deixa um clique pra aceitar Me afasto um pouquinho Volto aqui ó Ó Agora vocês vão fazer o seguinte galera Seta pra direita ó Tô apertando Seta pra direita Sem parar E vou clicar no convite ó Tô apertando Deu a cutscene E subi pro lobby Você viu? Você viu? Que ela baixou ali Pra comer o peioto E já subi pro lobby Já era molecada Ganhei mais 5 mil de RP Fácil E o respawn do peioto Vai ficar infinito E aqui é massivo É infinito Massivo 5 mil de RP A cada 1 minuto Não dá 2 minutos né galera Não deu Dá 1 minutinho Mais ou menos Muito fácil Espera aqui no lobby Você viu que apareceu a imagem Borrou Deu aquela transformação O personagem vira 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 O seu personagem online Vira o animal Tá? Então você aguarda aqui Pra não Congelar a tela Se você sair rapidão Vai congelar a tela lá Quando você sair aqui do lobby Lá na sessão Tá bom? Aguardou aqui Arrebenta molecada Compartilha pra geral Que o método tá insano Tá bom? Tá insano Saí do lobby Vou aparecer com o animal Aqui ó Apareci Beleza É... Se aparecer com o personagem do online Já era É só continuar de novo Tá bom? Como eu apareci com o animal Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Tá bom? Aí a gente já Vai voltar com o personagem do online E você vai fazer isso repetidamente Infinito Tá? Bacana se você tiver um amigo Se você não tiver Você vai fazer daquele jeito Que eu mostrei lá Pegando um convite aí De missão aleatório da sessão Se você tiver um amigo Cada um aumenta um level Ou vou aumentar um level Aí você troca O outro seu amigo Aumenta mais um level E já era Galera Olha lá ó Tava com as duas primeiras barrinhas Né? Agora tá com as quatro barrinhas Do level Cada vez Tá aumentando duas barrinhas Aqui Porque meu level Já é um pouquinho baixo Né? E tá aí galera O penhoto tá aí de novo Tá infinito Arrebenta no botão de like É só isso Sem requisito Sem nada Precisa ter nada Só ajuda de um amigo Com as missões das Heist Com as missões das Heist Que é do Leicester Beleza galera O método tá aí Arrebenta Tá insano Arrebenta Deixa o like Não deixa aí Não esquece Deixa o like Valeu Bola King Valeu André Moraes Brigadão pela força aí E arrebenta demais No like Compartilha pra geral Tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo